A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um beijo. Nove da manhã. Bom dia. Estamos num sítio tão incrível que a curar tipo às seis da manhã não custa nada. Eu tenho que curar todos os dias. Seis, sete da manhã. Só para ver o nascer. Bem, não consigo gerar o nascer do sol porque ele nasce por trás de nós. Mas qual que é das formas eu não sei o que é que estou indo. O que é meu que custa lá o que está acontecendo? Jairo. Estou um bocado cansada. Bom dia. Isto é o que é almoço. E vamos outra vez para Czamiú. Mais um dia de praia. Porque ainda não fechamos suficientemente lagostas. Não, não, não. Como se pode ver pela minha cor avermelhada. No final do dia, pois logo se vê. Os contrastes. Olá. Olá, bom dia. Então vamos comer. Impressionante, não é? Todos os dias acordar. Me dão-me ter almoço e depois vermos isto. Agradeceu. Mesmo ali, olha. Quase dava para ir a nada. Nada não diria, mas... Sempre podemos fazer ainda um Andei AAA. É, sim. É exatamente viável. 60€ de volta, de pé. A Ramada Estudiar. A praia é conhecida como a Praia de Aranda. A Praia de Aranda Beach. Tem mesmo aqui junto ao centro da cidade. Depois, naquela direção. É toda a Orla Costeira. Com imensas praias. Onde, inclusive, tem o resort que é o 8040. Que é um dos mais luxuosos aqui da zona. Já estás um expert aqui na Ribeira Albanese. Está bem. Tem muitas praias. Tem a praia do Mosteiro. Até chegar à melhor delas todas. Para mim, que é que dá mil. Não que a gente tenha visto as outras, mas... Duvido que consiga haver melhor que aquilo. É porém que aqui as águas são todas fantásticas. Portanto, a diferença aqui é... É pedra. Portanto, temos que ter aqueles sapatinhos. E que dá mil. É um conceito de areia diferente do que a gente tem em Portugal. Mas... Muito prático. Mas é... Não fica nada agarrado ao couro. Nada. É bastante fácil de andar. Não é preciso aqueles sapatos. Portanto, sim. Dá mil fora do wind. Mas isto é igualmente bom. Olha o luxo. Tu saísse de casa de manhã. Toda praia aqui. Gosto. Esta água. Parece uma poçazinha, não é? Não tem doação. Não tem nada. É como agora. Quem estiver aqui, quiser ir para Quezamila, só tem que fazer este passeio todo até ao fim. Mesmo até ao fim. Mesmo até ao fim. Mesmo até ao fim. Quando entrarem numa estrada. Algures ali à frente. Depois tem uma... Uma... Paparagem do lado direito. É aí que se apanha. Atenção. Portanto, muitas vezes existe o conceito de paragem mesmo. Portanto, aquela casinha com os banquinhos. Não. Pode ser só uma tabuleta. Só pode ser só uma tabuleta. Portanto, tomem muita atenção e olhem para os postos que vê se está sinalizado. Portanto, vamos embora. Vamos embora. Quando chegarem a Saranda, e também os partidos de Saranda, são a partir desta estação de autocarro. Esta é a estação de autocarro principal. Não há como enganar. É bastante central também. Basta depois descer esta ruazinha toda. E vão andar ali junto ao mar. Falávamos de nós outra vez para... Que saudade do Nilo. Quando é bom, pede-se. Boa praia. Boa praia. Boa água. Temperatura cheia. Estão aqui em Saranda. É praia para estar. É fácil de chegar lá. Os bilhetes é super baratos. Estamos a falar de São Eletres. São 80 centímetros. Meia hora. Meia hora, sim. Mais ou menos. Aqui em Coutrin, se quiser visitar Coutrin. Também que é património mundial da Unesco. Também vale muito a pena. Temos de pagar aqui o bilheto agora. Os ex-flexes estão ao contrário. Oi. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E lá vamos nós. Até já. Até já. Até já. Olha. Por acaso? Não me importava nada. Não me importava nada. Não me importava mesmo nada. Sabe que eu sou. Vendo de piscina. Espa no mínimo das horas que vocês pedimos. Das horas da que? Olha aqui com um bombom. Deixa eu esperar. Não é obrigado. Olá de novo, você vende o pink para R$2,000? R$2,000? R$2,000 ok? Ok, ok. Eu venci lá. Ah, não, 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 obrigado. Nós não precisamos de volta. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Nem foi preciso arregatear muito. Aliás, não foi preciso arregatear nada. O que significa que o homem deve ter ficado assim, ah, pagando negócio. É pá, isto já sabemos, é sempre, é uma zona turística. É gira e grande, olha. E não só é uma zona turística como nós somos turistas, ou seja, tentam-nos sempre cobrar mais. Vai ao contrário. Não, a toalha é gira por acaso. É gira e é grande. E assim já fica... A outra que tínhamos comprado ontem, esquecemos-nos dela no hotel, então... E é 100% algodão, portanto, esta toalha vale a pena. Se vale 15 euros, foi quando a gente pagou por ela. É discutível. Mas é gira. E, além de mais, é uma recordação de uma coisa que comprámos na Albânia. Se bem que já é a segunda toalha que comprámos. Mas pronto. Sim, mas a outra é cerca de souvenir. A outra não vale um chavalho. Ele é 100% poliéster. Aquilo seca tanta água, tira tanta aguinha do corpo, como eu tiro trufas do chão. Não sei lá trufas do chão? Não. Ah, pronto. Agora, esta é 100% alta, portanto, esta vale a pena. Esta depois até fica para as nossas incursões na praia em Portugal. Quer dizer... Sim. Às vezes, às vezes. Nós temos um sério de estúdio, que é... Somos compulsivos a comprar ímanes. Portanto, literalmente já não temos quase sítio nenhum onde pôr ímanes. Temos já uma coleção para aí de quase 200 ímanes. Não, precisamos é de mais um frigorífico. Claro. Como é óbvio, porque é jogado inteligente. Claro. Então... E também já começamos a fazer coleção de toalhas de Montenegro, já temos. Uma abandonámos lá. Uma tivemos que abandonar lá, sim. De Montenegro temos uma, que é extremamente gira. E boa. Uma boa toalha. De Malta temos duas, que também não valem um chevelho, mas são giras. Uma tem o barquinho de... Ui? Está meio malvado. Como é que chama o barquinho? Aquilo barquinho tem o olho. Os barquinhos de Marsa Clock. Ai, eu não me lembro. São o Luso, Luso, Puzo. Ah, Luso. Acho que era Luso. Luso, Puzo. É assim qualquer coisa deste ano. Acho que era qualquer coisa assim. Ah... E a outra que comprámos na Vila do Popa, que eu amo, muito paixão. Ah, pois é. É linda. Portanto, a gente já começa a fazer coleção de toalhas, coleção de imães. Ah, e coleção de moedas. Moedas e notas. E outros knicks que se compra, algumas gravuras. Sim. Por acaso não comprámos nada a esta viagem ainda. 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 Ainda não acabou. Então, vamos... Vamos para a praia. E já estamos em Cusamil de novo. Agora é só a mandar uns mergulhos. A vista e a paisagem é aquilo que se vê, não é? É. É. AOS 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 BAS NOS AOS AOS Tchau. 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 Não sei. Tchau. Tchau. O carro passa logo. Ah, então a gente tem que ver a que era a última para o Bo 30. Vamos lá ver. Bo 30, parece que ele foi tão barata. A última é às 19h30. É às 19h30. É às 19h30. Mas é ali às 5h. Já não ficamos em Bo 30? Bo 30. Eu não botei as 19h30. Já não dá para nós. E eu botei as 19h30. Não sei. É aos cada 30 minutos. Não. Não é 5h30. Eles saem pela entrada. Se calhar nós entramos pela saída. Não. Eles saem pela primeira vez. Eles saem pela primeira vez. Eles saem pela primeira vez. Milo X. Milo X? Sério? Português. Português. Sim. Você pode pegar o mapa em inglês ou em Espanha. Ah, ok. Em inglês. Ok, obrigado. 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 Então agora tens um mapa. Pois tem. Olha lá. Olha o tamanho. Uau. Pois isto. Dá para ver aqui. Isto é gigantorno. Hum. Está lá ver. Trail Points. Mudando. Settlement. Sacred Origins. Sanctuary of Aslipius. The Theater. Roman Colony. Expansion of Butrins. Roman Town Planning. About Residence. Gateway to Butrins. Basilica. Early Fortifications. Allian Gate. Later Fortifications. To the gates of hell we march. E agora escolhe um sitio. Para a esquerda? E vejo-se o choccapi aqui. Puff. Eis-nos já chegados aqui ao Parque Nacional de Butrins. E às ruínas também. A entrada não é muito simpática porque não é. Mas isto é um parque gigante portanto há muito para ver. É um parque gigante e é considerado o Suprimônio Mundial da Unesco. Exato. Estamos a falar de Flying Gate, Slate Gate, Acrópole e onde não estamos não. Isto acho que é o teatro não? Ou não? Não. 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 Oh, wow. Olha aqui a parte mesmo do teatro per se é mesmo aqui, não? Andamos à procura da Acrópolis. Isto é um pouco labiríntico, vamos lá ver se andamos com ela. Vamos ver se esteja mais aqui para a frente. Vamos explorar. Oh, vai dar à porta disso, está fechado. Não é? Isto é o quê? Isto não era aquela... Parecia que era as traseiras daquela igreja que apareceu no mapa. Mas está fechado. Dá para ir por aqui ou lá para ir por ali? Vamos por aqui, bora. Sempre a subir, sempre a subir. Já são muitas horas. Já são muitos dias. E... Bem... Tem... Sim, tem uma bela vista ali à frente, acho eu. Tem uma entrada para a Alioca. Mas isto ainda não é Acrópolis. Hell no! Entrada pois é ali. Já me ia esbordalhando. Só que uma panorâmica rápida da vista. Não tem uma brands. Uma, de todas as portas estão indo até o país ainda. Diogo da para, olá, colar mutual alOs e pôr. E é um... Yeah, tough shot. Ok, aqui o risco parece-me ser melhor. Não dá para ver a vista! Não dá para ver a vista? Não dá para ver a vista. É lá... Já estava a falar mas olha que... Não dá para ver a vista. Nada mal... Nada mal mesmo... Não dá para ver a vista. porque aqui nada ou quase nada está identificado estamos no topo fizemos o único caminho e até agora o que eu tenho a dizer é para cobrarem mil leques para a entrada disto isto devia estar muito mais bem preservado e muito mais bem identificado tipo eu literalmente estou no meio de umas pedras que eu não sei o que é que isto era é o dinheiro que a gente pagou reverte para aqui o senhor vai se vender umas raquias sem para refilar sem para reclamar não há dinheiro que estava por aqui no destaque e para cá vender o que não fiz ao teatro o teatro tinha os que puxavam o que era e só não é só isso olha filha tens aí uma caminha para o descanso eterno queres? não queres deitar uma beca? por enquanto ainda não tem uns 300 anos e depois acordamos não? então vamos lá isto agora é rally cross oi 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 tem um oi 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 Então vê o mapa. E como tu és uma boa navegadora, como tu és uma ótima navegadora, nem vamos andar perdidos na nada. Nada. Nadinha. Qual perdidos? Qualquer. Aqui também há mais qualquer coisa. Aqui eu acho que eles não estão a escavar, a fazer trabalho de arqueologia, não? Parece que deve ser outra coisa conquista, mas eu quero saber o que é. Fórum romano. Possível. O quê? Nada, nada. Estou só aqui a dar uma panorâmica aqui do... O quê? Estamos aqui no meio do mato. Estamos a ser comidos vivos. Por insetos. Eu já não sei o que mais se fazer à minha vida. Isto é horrível. Meu Deus. Estas são imagens reais. Mais um momento deprimente, mas é verdade, os insetos aqui estão-nos a comer vivos. Bolas. Não sei. Vamos ver o que é que é isto aqui. Ora bem, isto é... Romantown Planning. Parque São Betar de Príncipe. Gostei, ela já sabe falar. Ui, eu falo romano muito fluentemente. Romano? Vá lá, voltar a outra tentativa. Não, o problema é que não... Latinho! Ah, latinho assim... Isto é o sol na moleidinha. Vais estas coisas. Tão conta. Vá lá. Vamos tornar isto um pouco mais educativo. Clica lá. Não, qualquer das maneiras não percebi. Supostamente o que eles estão a dizer é que devido ao nível das águas havia alturas em que isto estava submerso. E que obviamente a erosão da água provocava o desgaste nos azulejos. Está bem, está bem. Não estou a dizer que não. E que então que os mosaicos têm que ser tapados por períodos e que são destapados. Em termas das alturas vocês poderem ver. Mas neste caso já nem se quer nada tapado. Eles tiraram tudo aqui. Eu acho que eles tiraram-me por uma questão de segurança. Porque é fácil alguém querer vir aqui buscar um souvenir. Olha como é simples. Oh! Mete a perna do outro lado. Já ali estou. Ah, mas espera. Talvez. Eu vou parar isto para vos poupar o inglês dela. Opa, cala-te! Ah? Pronto. Qual o melhor inglês do que tu falas albanês? Estás a perceber? Está calado. Isso é capaz de ser verdade. Eu não falo albanês. É uma coisa de mosaico. Só cuscar aqui de vista para aquilo que eu acho que é o lago Butrinte. O antigo palácio. Neste caso o que resta dele. Não lembro perfeitamente desta configuração porque esta foi a minha casa em tempos. Isto era o corredor aí. A tua casa banheira já aqui. Estás a ver? Ah! Olha lá do livro. Aqui era o Bivedes e ali era para Riau Pastel. Ah! O Bivedes. É o Bivedes. Olha aqui era o Poço onde a gente tirava a aguinha para o banho seco. Não? Tens aqui muita água. Epá! Mas eu não vou para cima desta água. Sabes porquê? Estás deslutada. Exatamente. Já o estou a sentir? Não. Não é só o caminho. A gente do guarda de gomos só não consegue sair daqui. Não consegue. Não conseguimos. Sim. Mais coisa que passei. Corra, pressa. FUJAM. Não são mais fuitas. Vamos, corram. Não, mas para casa. Fogo. Não, pessoal. Insetos aqui é horrível. Eu estou destinado. Vamos embora? Aham. Tive de pressa. Até já. É assim. Pagar 2 mil euros para ser comida? Não. Se ainda fosse pagar para comer, ok. E ainda vá que não vá. Agora, pagar para me comerem? Não. Nem pensar nisso. Convém colocar um pouco de contexto. Pronto. Fomos ao Parque Nacional de Betrinte, que é património mundial da Unesco. Porque tem lá uma antiga cidade de barco. Uma igreja. Depois uma romana. E agora é albanesa. E whatever, whatever, whatever. Tipo, paga-se um bocadinho demais. Acho que não é um ponto de vista. Mil leques por pessoa. Para ver aquilo que se viu. Que se viu? Que se viu. E para ir para cima. Que se viu. Olha, por acaso um velzinho a dar de jeito. Comente assim. Não éramos completamente investigados por Melga, de algum lado. O que aquilo era, sei lá. Vimos aqui todos chinados. Principais dicas a reter. É vir cedo. Porque isto ainda tem muita coisa para ver. E completamente tapadinhos. Ou com repelente para insetos. Estamos completamente desinados. Completamente. Estamos comidos vivos. É pavos gigantes. O último autocarro que parte. Mas isso também é fácil atualmente. Vocês têm a timetable nas caminhonetas. Mas o último autocarro a partir daqui. Vindo para Zaranda. É às 7h30. Nós estamos a apanhar o 2h30. Porque ainda queremos ir fazer umas filmagens. E etc. por aí fora. Mas o último é às 7h30. Normalmente mora cerca de uma hora. Se vão apanhar trânsito é mais rápido. Então pronto. Vamos fazer o que temos a fazer. E como de costume. Até já. Até já. Nem espera. Começa logo alguém a fardar. Ai filha. Desculpa. Mas eu comi muito. Então vá lá. O que é que vais papar hoje? Chicken fillet. Que chique. Que chique. Que chique. É uma salada. Hum. É pá. Eu não resisti hoje. Tinha que voltar aos cevapi. Já estava com saudades. Muitas saudades mesmo pá. E vamos comer. Vamos fazer a sua Bruxa. Tempo né. Teito. Getro. Um. zo adviso. E. E aí